Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vou convidar vocês, se quiserem, participando nossas livezinhas, na nossa live todos os dias, das 18h até as 11h, de segunda a sexta, estou fazendo lives lá, beleza? Dá para você juntar as criptomoedas e trocar ideia com a gente, show de bola? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a Nightwave, principalmente você que está começando a jogar o Airframe, ou está na Macia, até a Macia 4, 5, para a gente que é mais antigo jogando o Airframe, essa Nightwave aqui é meio fraca porque é um mix, né? Mas para quem está jogando aí no comecinho do Airframe, está ótima, tá? Vou apertar ESC aqui, estou na minha navegação, vou apertar ESC, aqui embaixo vai ter esse símbolo aqui, tá vendo? Nightwave, mix da Nora, volume 2, tá? Enquanto não vem aí uma temporada nova, que estão terminando e tal, então vai vir esses remendinhos aí que são nossas Nightwaves, para a gente que é mais antigo, é mais fraco, mas para quem está começando a jogar é ótimo, tá? E principalmente você que está com pouca platina, né? Dá para você pegar uns itens aqui interessantes, tá? Bom, o que você vai apertar? Vai ver, vai ter essas missões, está vendo? Essa minha conta aqui, gente, eu sou mais C0, não é que eu sou C0 aqui em cima? Eu sou mais C0, então tem algumas coisas que eu não posso fazer. Então se minha continha pode fazer, então várias contas, você que vai ser 1, 2, vai poder fazer também, tá? O que vai acontecer? Se você conseguir fazer pelo menos metade, já dá para completar essa Nightwave com tranquilidade, tá? Porque isso aqui vai demorar quase 2 meses, tá? Então você vai ter aqui esses pontos iniciais, tá vendo? Aqui eu vou falar um pouquinho como você usar. E aí você vai ter glifos, tá vendo? Vai ter uma nave de pouso aqui, mas é só o skin, tá vendo? Vai ter efêmera, vai ter uns brinquinhos de operador e assim vai, tá vendo? Tem forma que é muito útil, tem espaço para armas, que é legal. Aqui uma skin, aqui outra decoração de nave, tá vendo? Aqui curva, você vai usar um pouquinho também. Aqui é para o março chamado Tiberon, espaço de Warframe, é muito bom para quem está começando a jogar, tá? Esse aqui vai usar mais skins, esse aqui, adaptador, não vai fazer tanta falta para você no começo. Aqui uma ciandana, uma sugata, desculpa, se fosse ciandana. Uma sugatrinha, você vai colocar numa sua belezinha um detalhezinho, aqui tem uma decoraçãozinha, o que mais temos aqui? Um adaptador, isso é bom, tá? Ele custa 20 pratinhos isso aqui, tá? Você vai colocar isso no seu Warframe, aqui uma estatuazinha do Necromech, e tem mais alguma coisa interessante. Ó, e aqui vem a parte mais interessante, mais para o final, né? Aqui, no meu caso, costuma ser a zero, o que acontece? Eu não tenho acesso a eu ir lá e fazer caçada de Eidolon, aonde eu consigo os Arcanes. Ou os amigos meus me levem para poder caçar Eidolon, e eu consigo os Arcanes, ou eu vou pegar os Arcanes nessas missões que vem na Nightwave, que é bem raro os vêm, tá? Aqui, no caso, vem três. O Guardian é um Arcanes que você usa muito, tá? Muito mesmo, é um ótimo Arcanes, tá? No caso, vem três, então já dá para brincar um pouquinho. Na minha conta, vai ser a zero, eu não tenho ainda liberado, né? Não vou conseguir fazer, usar os mods Umbra, então aqui é mais um luxo de ter. E as formas que é interessante. Show de bola? Aqui é mais uma skin para o seu operador, e aqui também mais uma skinzinha. O que você vai fazer? Faz as missões que você consegue fazer aqui na sua conta, tá? Tem algumas missões, se você achar difícil, chama os amigos. Se você tiver dificuldade, cola nas nossas lives também, tá? Sempre tem um pessoal ajudando ali. Show de bola? Bom, o interessante aqui, logo no comecinho que você fez, né? Você pegou seus 10 mil pontos no comecinho, você vai ganhar 150 de crédito. Que é isso aqui em cima, tá vendo? 150 de crédito. O que eu aconselho você a fazer? Apenas um conselho, tá gente? Não vai seguir essa regra. O que eu faria se fosse um jogador inicial com esses pontos iniciais aqui? Vou vir aqui embaixo, ou frente de créditos, tá? Vivo tem muita coisa, né? O que é mais importante para nós, que somos iniciantes, tá? No caso, nós contando com essa minha continha, mas ia zero, tá? Eu compraria um desse aqui. Quer ver, ó? Esse reator. O que é isso que acontece? O seu Warframe, ele tem uma capacidade limitada de colocar os mods. Quando você põe esse reator que se chama de batatinha amarela, você vai dobrar a capacidade de colocar itens no seu Warframe. Lembra, isso aqui é para pôr no Warframe e esse aqui para colocar nas armas, tá? Se você vai jogar aí com o Excalibur, tá? O seu Excalibur, se eu não me engano, ele já vai vir na exaltada dele um catalisador na arma. Então, o que você vai fazer? Tu vai colocar isso aqui, ó, que é mais importante para você. Show de bola? Depois disso, o que é interessante também se fazer, ó? Eu vou vir aqui e clicar em cima de mods. Eu compraria esse mod aqui, ó, Steel Charge. Porque você vai deixar o seu personagem, né? Além de você aumentar a capacidade ainda dos mods, mas aí, se você tiver uma dúvida, assiste uma série que eu fiz chamada Baby Frame, desde o comecinho, tá? Vem na minha playlist chamada Baby Frame, o Guia do Iniciante. Show de bola? Você compraria esse ponto aqui, ó. Esse mod. Esse mod custa 20 dos créditos que você pegou. E nosso reator, né, custa 75. O resto você guarda, tá? Vai guardando. Não gasta ainda agora, não. Guarda, aí você precisa comprar mais alguma coisinha, você tem bastante itens aí para você comprar. Show de bola? Lembrando, os pontos, tá, dessa Night Wave, você pode acumular, só que fica esperto. Quando a Night Wave acabar, você não tem mais como você usar os créditos, tá? Você vai transformar isso no máximo em créditos mesmo, tipo, não é nesse tipo de crédito, tá? Esse crédito aqui, ó, créditos do Nyx, tá? Tem um crédito do Nyx e tem um crédito que a gente usa. Depois que acabar a Night Wave, você perde isso aqui. Pra gente, você perde, provavelmente. Tá? Então, você aproveita, vai juntando. Quando ficar perto do finalzinho da Night Wave, você vai gastar, tá? Porque tem umas outras coisinhas, porque sempre vai aparecendo, ó. Tem aqui, ó, uma arma, tá vendo? Aqui vai ser a 8, tá? Aqui vai ser que tem mais aqui também. Aqui é skin. Não gaste com skin, tá, gente? Pra quem for já começando, não gaste com skin, tá? Porque você vai... Aí também tem aqui o Vauban, né? Que é interessante também o Vauban, tá? As partes dele você pega aqui. É um ótimo personagem pra estar começando também. Tá? É um pouco complexo de jogar com ele, mas é um bom personagem. Então, fica aqui a dica, gente. E também aqui, ó, não esquece de comprar um pouquinho isso aqui. Você vai perceber que vai ter alguns itens que você vai querer fazer. Alguns wireframes que vai precisar de tudo aqui. E só encontra aqui, tá? Tem até como você achar em status de Nitaim, em outras missões, mas é bem raro. Então, sempre deixa pelo menos aqui, ó. Compra uns... Deixa uns 20, pelo menos, tá? Tá? Então, essa seria a nossa dica, tá? Aproveita que, assim, toda semana você tem aqui um restart, né? Da Nightwave. E vem com as missõezinhas novas pra você aí. Falou, gente? Então, aproveita aí. Quem é iniciante, né? Aproveita que isso aqui é muito bom. Ajuda bastante. Principalmente quem tá começando a jogar, quem não tem platina, né? Você só ganha classe que não tem platina, mas ajuda bastante. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.